Boa noite, diretamente, estou aqui diretamente do arranco do IG de dentro com o novo casal de mestre Sari Porta Bandeira, Peixinho, Peixinho próprio e Andréia. Peixinho, como está sendo assim a recepção da escola com você agora nessa nova etapa da sua vida? É, Ananinha, a recepção da direção da escola foi maravilhosa, o presidente Júlio está dando todo apoio para a gente, entendeu? E a gente espera fazer um excelente carnaval com todo esse carinho que ele está fazendo com a gente, não só comigo, mas também para a Andréia Neto. Andréia, eu estava nervosa? Não, até que eu estou calma, Ananinha, eu estou muito satisfeita pela recepção que eu arranco, o presidente Júlio está fazendo com a gente, abraçando a gente e com certeza a gente vai abraçar aqui no arranco também. E qual está a sua expectativa para esse próximo carnaval, apesar dessa mudança repentina de escola? A expectativa é sempre a mesma, a gente está ensaiando bastante, o trabalho que a gente faz na Capitão, nós vamos fazer melhor ainda aqui no arranco e com certeza vamos obter nas notas de 40 pontos. Com certeza. Peixinho, e o preparativo, tem ensaiado, já começou os ensaios, como está sendo a sua rotina? Eu e o Andréia, a gente já vem procurando ensaiar desde a antiga escola que a gente estava, a gente já estava ensaiando durante a semana, duas vezes na semana, e o ensaiou continuou mesmo, entendeu? Toda terça, de 15 a gente procura estar sempre ensaiando, se juntar à noite, quando dá, entendeu? Quando não dá a gente cancela, mas a gente está toda semana, duas vezes na semana a gente está ensaiando, se preparando para dar a maior nota para a escola de samba, que são os 40 pontos da dimensão do Porta-Bandeira. É, apesar que esse ano no grupo especial está tendo agora, vai ser um quesito a mais, né? Vão ser mais um jurado, 50, para você, como é que vai ser, assim, essa coisa de 40 pontos no novo grupo, porque você ficou, acho que, 3 ou 4 anos no grupo A. Como está tendo agora no grupo B? Olha só, é sempre uma novidade. Por exemplo, esse no grupo especial, né? 5 jurados, 50. Mas, minha linha, estou tranquila, entendeu? A gente está trabalhando para isso, obter as nossas notas, entendeu? Porque tudo, para a gente conseguir uns 40 pontos, tem que trabalhar e ensaiar bastante, né? Então, a gente está fazendo isso aí, a gente com certeza vai obter essa nossa. Com certeza os 40 pontos virão, sim, a gente precisa. Peixinho e Andréia, desejo a vocês toda a sorte agora na nova casa. E pode contar comigo para o que der, eu vou estar aqui, assim, aplaudindo vocês. E para a TV RioSamba.com E para a TV RioSamba.com